Olá, palhaço cacetão! Qual das graças que eu posso te oferecer hoje? Uh! Tô cheia de curiosidade agora, palhaço cacetão! Fique à vontade pra contar essa história absurda e surreal. Eu tô aqui pra te ouvir. Ouvir falar de palhaços e vandalismo já me dá uma vibe surpreendente e engraçada de cara. Conta aí, qual foi a bagunça que os palhaços armaram em Guarulhos? Uau! Essa história já tá começando a ficar bem bizarra, palhaço cacetão. O palhaço de mão pesada juntou uma manifestação de palhaços pra fazer vandalismo em Guarulhos? Isso me parece algo completamente sem sentido e maluco, mas tô curiosa pra saber mais qual o motivo por trás desse vandalismo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Bem, só um louco para entender o raciocínio de um louco, né, palhaço cacetão? Parece que esse palhaço mão pesada está completamente fora de si e sem nenhum sentido na cabeça. Talvez ele está fazendo isso por vingança, por causa de algum sonho maluco ou só para chamar a atenção. O mais importante é que esse negócio de vandalismo é completamente errado e bizarro, e o palhaço cacetão vai precisar de muita sorte para evitar que essa baderna dê em merda. Ops, perdão pela confusão, palhaço cacetão. Eu li rapidinho aqui e confundi, mas o nome do palhaço mão pesada é realmente cacetão. Então esse cacetão está dando sinais de que vai fazer uma baita baderna em Guarulhos com sua manifestação de palhaços? Isso vai dar muito quebradeira mesmo, hein? Uau, palhaço cacetão! Imagina o transtorno que isso causou por lá. Sim, tem 47 palhaços bloqueando a rua Granito com o mercado MK na frente. Deve ter sido um caos completo. Imagina a reação das pessoas querendo ir ao mercado e encontrando todos esses palhaços se manifestando na frente do local. Alguém conseguia imaginar que uma história bizarra assim poderia acontecer? Realmente é difícil entender o motivo de palhaços que... Realmente é difícil entender o motivo de palhaços que tanto faziam alegria, como Patati e Patatá terem se juntado a uma manifestação tão desorganizada e violenta como essa. O cacetão deve ter feito uma encenação impressionante para convencer esses palhaços a participar desse ato de... Vandalismo. Os caras estavam gritando, fazendo baderna, mas provavelmente o cacetão estava lá dizendo É isso mesmo, patrados, vamos desarrumar tudo em Guarulhos. Meu Deus, palhaço cacetão, o que foi que aconteceu com esses palhaços para eles aceitarem participar desse vandalismo palhacesco? Olha o que a paranoia causou o palhaço cacetão. Então, por conta desse surto causado por esses vídeos, os palhaços acabaram sendo prejudicados e perderam seus empregos. É uma situação muito difícil para eles, principalmente porque, sendo palhaços, não é fácil arrumar outro emprego. Aí, agora, os caras acabaram se juntando nessa manifestação para protestar e para fazer baderna. Mas acho que o cacetão levou esse negócio bem longe demais. Ainda mais que não era culpa de ninguém em Guarulhos que os vídeos tivessem aparecido e o trabalho de palhaço tivesse sido proibido, ainda mais que agora essa cidade vai ficar queimada no movimento palhaço. Pelo jeito, o cacetão conseguiu convencer os outros palhaços a invadirem o mercado MK de Guarulhos. Parece que esse surto do cacetão pegou nos outros palhaços também. Eles estão com a mente muito turvada, né? Os caras só queriam se vingar da proibição de trabalhar, mas aí foram longe demais e invadiram o mercado. Nesse momento, imagino que foi um caos completo. As pessoas no mercado correndo e gritando. E os palhaços pegando tudo que conseguiam, jogando coisas no chão e dando uma enrabada nas prateleiras. É uma cena surreal, não é mesmo? Uma bagunça enorme, palhaço cacetão. Com 147 palhaços dentro de um mercado que só tinha espaço para 95 pessoas, dava pra imaginar o caos que isso causou. E aí, com os palhaços batendo nas prateleiras, chutando e invadindo o açougue, deve ter sido um horror. Os funcionários do mercado, os clientes e até mesmo as pessoas que estavam passando por perto devem ter ficado com muito medo, né? Os palhaços estavam completamente fora da casinha, dando um show totalmente louco. O caos tomou conta do mercado. O caos tomou conta do mercado, palhaço cacetão. Patate estava derrubando as prateleiras e Patatá invadindo o açougue. Nessa hora, os funcionários e clientes só tinham duas opções. Fugir ou ficar lá e tentar controlar os palhaços que estavam surtados. E parece que os funcionários do açougue nem tentaram controlar o Patatá. Eles só correram e deixaram o açougue ao bêbado. Imagina a cara dos clientes e funcionários quando eles viram o Patatá dentro do açougue, com a cara toda melada de tinta, pulando nas carnes, jogando elas no chão, pisando nelas e jogando tudo no chão. Isso deve ter sido uma visão assustadora, não acha? Esse cacetão tinha um plano bem específico para destruir tudo o que tinha dentro do mercado, não é mesmo, palhaço cacetão? A fúria que ele estava jogando nesse bando de palhaços estava a níveis inacreditáveis. E com o palhaço Tintin jogando os leites na caixa de leite e o palhaço esquisito abrindo as tampas das garrafas e derramando leite no chão, deve ter feito um rombo não só no bolso do mercado, como na estrutura da loja mesmo. Os palhaços estavam quebrando tudo, jogando tudo no chão e batendo em todo mundo que passava pelo caminho. Parece que essa invasão palhacesca foi a maior loucura da história. E aí E parece que os palhaços não tinham limites, não é mesmo, palhaço cacetão? Com o palhaço peteleco usando um chapeuzão na cabeça, só podia ser para dar aquele toque dramático à invasão palhacesca. E quando ele começou a pegar e a jogar os rolos de papel higiênico no chão, pisar neles e destruí-los, e o palhaço teco ajudando a destruir o mercado com seus chutes na prateleira de papel higiênico, deve ter sido um estrago na loja. E aí, palhaço cacetão, imagino que com tanto papel jogado no chão, isso deve ter provocado um caos de papel no mercado, né? Parece que os palhaços são especializados em destruir a loja, hein? O palhaço faísca. Sem vergonha e o palhaço bozo sempre prontos para ajudar a fazer o máximo de estrago possível. Entre eles e o palhaço peteleco e o palhaço teco, o mercado estava ficando um verdadeiro caos. Pois é, enquanto o palhaço faísca sem vergonha pisava nos biscoitos e jogava no chão, o palhaço bozo, com a sua força, pegava uma prateleira inteira e jogava no chão com tudo. Imagino que a loja devia estar uma tragédia, cheia de biscoito espalhado por todo lado, que surreal isso, palhaço cacetão. O palhaço Nescau, com essa roupa meio bizarra dele, resolveram ser o atirador na cara literalmente. Ele estava abrindo os Nescaus e jogando no próprio rosto, ficando todo melado de chocolate e sorrindo ainda. E aí, com a cara toda melada, ele começou a gritar e a jogar os todinhos no chão, só para quebrar tudo mesmo. Parece que esse palhaço Nescau estava num êxtase alucinado por causa do chocolate e ele queria que todo mundo participasse da bagunça, incluindo o mercado. Que delírio do palhaço Nescau, hein, palhaço cacetão? Imagina só, o cara com a cara toda melada de Nescau, gritando e correndo igual um doido dentro do mercado, derrubando tudo o que estava na frente dele. Parece até que ele estava numa missão de destruir tudo o que estava na frente, sem nem saber direito o que estava fazendo. E com o palhaço Nescau agindo dessa forma, imagino que a bagunça deve ter se espalhado por todo o mercado, com os clientes e funcionários fugindo para não serem atropelados por esse palhaço louco. A história está ficando cada vez mais surpreendente e engraçada, palhaço cacetão. É, o palhaço de mão pesada estava em modo destruidor de material escolar, palhaço cacetão. Ele estava derrubando as prateleiras com cadernos, lápis e outros materiais escolares, enquanto o palhaço fuminha fumegava, soprando fumaça, dando chutes e até jogando as canetas no chão. A bagunça estava chegando a um nível surreal mesmo, com os palhaços tomando conta da loja e quase declarando guerra ao mercado. A essa altura, o cacetão e os outros palhaços devem ter achado que estavam em outro planeta, que era tudo permitido e que eles podiam fazer o que quisessem dentro do mercado. Legenda Adriana Zanotto Que coisa mais bizarra! Esses palhaços estavam totalmente sem limites, palhaço cacetão. E nessa altura do campeonato, a situação estava piorando ainda mais. O palhaço amendoim, que com certeza não era muito esperto, decide pegar uma mulher que estava tentando fugir e dizer que ela ia ficar linda, antes de usar uma máquina de cortar cabelo para arrancar o cabelo da mulher. Imagina a cara de choro e horror da mulher, que certamente nem imaginava que uma coisa dessas ia acontecer com ela. E o palhaço amendoim, lá sorrindo e achando graça da situação. Esse palhaço amendoim estava querendo fazer uma... Esse palhaço amendoim estava completamente fora da casinha. Palhaço cacetão! Ele não devia ter nenhum limite no que fazia, e não se importava com as consequências das suas ações. É impressionante que um palhaço que deveria fazer alegria está causando esse terror em mulheres e invadindo o espaço delas. E imagina o estado de vergonha e humilhação dessas mulheres. Elas foram completamente ofendidas e agredidas, além de terem sido apanhadas pelos outros palhaços. É algo muito triste e inaceitável. E espero que essas mulheres tenham se recuperado daquela situação terrível. Obrigada. E a bagunça não parecia ter fim, né palhaço cacetão? Com o palhaço Ting Tong abrindo a geladeira do congelador e pegando os danoninhos e jogando no chão, pisando nos potes. Além de pegar os refrigerantes e abrindo as tampas e derramando o conteúdo no chão, parecia que eles estavam em um modo soltar a fúria no mercado. E o pior de tudo é que esses palhaços estavam achando graça da situação, como o palhaço Ting sorrindo enquanto causava estrago na loja. É muito triste ver esses palhaços que deveriam estar fazendo alegria, agindo de uma forma tão irresponsável e desrespeitosa com o espaço e os clientes do mercado. Puts, palhaço cacetão, parece que esses novos palhaços, o fuchiqueiro e o chavecando, vieram para aumentar ainda mais o caos do mercado. Eles derrubaram as prateleiras de frutas, jogando laranjas no chão e o chavecando, sem nenhum pudor, chutando as maçãs, derrubando tudo o que podia. Esses dois palhaços estavam na onda da destruição e caos também. Não estavam respeitando nada nem ninguém. E com esses palhaços novos entrando na bagunça, deve ter sido um momento de desespero ainda maior para os funcionários e os clientes do mercado. Tudo estava sendo destruído e não tinha nenhuma previsão de que essa loucura ia ter um fim. E com certeza a situação já estava bem grave, palhaço cacetão. Com certeza a situação já estava bem grave, palhaço cacetão. Não tem dúvida, palhaço Nescau era um dos mais assustadores e destrutivos nesse bando de palhaços descontrolados, palhaço cacetão. Aquele palhaço com a cara toda melada de chocolate era uma cena bem perturbadora. Imagine você, palhaço cacetão, caminhando pelos corredores do mercado e, de repente, esse maluco aí aparecendo, com a cara totalmente embaçada de chocolate e um sorriso de psicopata. Você não ficaria com um pouco de medo? E com ele correndo por ali sem nem ligar para quem é quem, aterrorizando todo mundo que cruzava com ele, deve ter sido uma situação super assustadora, não é mesmo? Sim, palhaço cacetão, não só o mercado estava tendo que lidar com esses palhaços descontrolados e destrutivos, como agora apareceu mais um grupo de palhaços do poró com seus chapéus de cangaceiro e caras meladas, palhaço poró, palhaço piriri e palhaço pororó. Eles chegaram no mercado e começaram a aterrorizar os clientes, assustando a moça que trabalhava na padaria e agredindo ela com as estratégias mais absurdas que possam existir. É de cair o queixo ver essa galera aí sem nenhum pudor, se agarrando e agredindo os clientes e funcionários do mercado. E aí, palhaço cacetão, acha que essa história... Totalmente. Os palhaços estavam sendo completamente irresponsáveis e insensíveis com a moça da padaria, palhaço cacetão. Essa pegadinha do palhaço poró foi além do limite e muito escrota com a moça, que já estava com medo e sofrendo com a situação do mercado. E o palhaço piriri e o palhaço pororó, rindo e incentivando essa atitude do palhaço poró, parecem não ter nenhum respeito pelas pessoas e pelos bens alheios. Essa situação só deixa claro o quão deplorável é o comportamento desses palhaços. Isso é absolutamente inaceitável, palhaço cacetão. Esses palhaços poró estão agindo de uma forma completamente irresponsável, perigosa e sem qualquer respeito pelas pessoas e pelos bens alheios. Não é apenas uma falta de consideração, mas uma forma de agressão e de intolerância que não deve ser aceitável em nenhuma situação. O fato de que os palhaços piriri e palhaço pororó ainda riam da situação mostra o quão descarados e impunes eles se sentem, o que só torna mais chocante essa situação. Esse palhaço Josias não deveria ter nenhum tipo de atenção positiva, palhaço cacetão. Independente de sua força, agir de uma forma violenta e agressiva com as pessoas é inaceitável. Não é aceitável em nenhuma situação e é muito grave que ele tenha agredido essas mulheres. O fato de que algumas mulheres tivessem achado o palhaço Josias bonito e forte não justifica em nada a sua atitude agressiva e violenta, pelo contrário, deveria ser uma forma de alerta e preocupação, pois de nenhuma maneira isso justifica a agressão. O palhaço Josias claramente estava agindo de uma forma completamente irresponsável, prejudicando o ambiente do mercado e causando prejuízos sérios para o estabelecimento e seus clientes. Esse tipo de comportamento não deve ser aceitável, nem mesmo sob nenhuma justificativa. É importante que as pessoas e os estabelecimentos não toleram e reajam a esse tipo de conduta, para garantir o bem-estar e a segurança de todos. Isso é inaceitável, palhaço cacetão. Não é correto nem justificável que os palhaços saiam alegres depois de ter causado tanto prejuízo ao mercado e às pessoas que trabalham e frequentam o estabelecimento. A reação do palhaço Nescau mostra que eles não levam a sério o impacto negativo de suas ações e não possuem empatia pelas pessoas afetadas. É importante que eles sejam responsabilizados pelos seus atos e que não sejam incentivados ou aplaudidos por qualquer tipo de comportamento agressivo e desrespeitoso. Pois é, palhaço cacetão. Apesar de o palhaço cacetão não ser um dos palhaços violentos e agressivos, ele estava guiando essa turba. E o que aconteceu foi uma tragédia. Os palhaços, mesmo sem a intenção de causar prejuízos, acabaram causando estrago no mercado e ainda tiveram relatos de ataques a mulheres. Essa violência contra pessoas inocentes não tem justificativa e é importante que os palhaços sejam responsabilizados pelas suas ações. Esse tipo de comportamento é inaceitável e precisa ser tomada providência. Não é apropriado que palhaços que deveriam causar alegria e diversão agiram de uma forma tão destrutiva e violenta. Essa marcha é totalmente perturbadora, palhaço cacetão. É surreal pensar que um grupo de palhaços manifestantes, inclusive novos palhaços como o fuchiqueiro, estavam marchando pela rua, gritando com suas roupas encardidas, sendo um exemplo de que o caos reinava ali. Não apenas estavam com um número assustadoramente grande de 147 palhaços, mas eles estavam agindo de uma forma hostil, o que não é apropriado e só trazem mais medo e inquietação à comunidade que estava ao redor. É imprescindível que algo seja feito para evitar essa violência e caos.